Música Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo pessoal Quem tá na putaria hoje? Chega! Eu tô muito puteiro hoje, a gente vai reagir aqui em Pop Idols com mente maliciosa Com a Taiboeira de novo, cara Porque ela virou uma pessoa ativa nesse canal E eu tô muito feliz com isso, espero que vocês também, né? Se vocês odiarem ela, tô nem aí, ela vai aparecer mesmo assim no canal Carguei Tá, é isso aí mesmo, cara, tem que ser sincero Que eu que mando aqui E eu tenho um recado pra dar pra vocês Então gente, vai lá no canal, que ele era um canal só de cover Mas eu decidi dar uma inovada, né? Já que eu tenho preguiça de gravar com a gente ensaiar Então eu dei uma mera inovativa E agora tem crack lá E tem doentes do Ates Vai lá, é com feliz, beleza, tamo junto Crack BR do Ates, gente Isso aí é uma realidade no YouTube, vocês não tem ideia, cara Ah, e também, além do crack do Ates, também tem o Kpoper crack com a participação aqui Do lindo Do único, do rei Então gente, tem a participação dele lá no meu canal, vocês verem lá, conferir isso, tá? Conferir os covers, o crack também vai ter mais conteúdo, porém depende Porém depende Porra, você tem o direito de me dizer sim E eu tenho o direito de me dizer não, morô Façam tudo isso que vai pedir, beleza? Eu vou deixar os links aqui na descrição Acompanhem tudo com seus corações Porque eu sei que vocês têm corações incríveis São pessoas do bem Que gostam de coisas boas Pessoal, antes de começar aqui Dê seu like nesse vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E ativa o sininho de notificações Eu só peço esses quatro passos pra vocês Porra! Aí também vou conferir a parte 1 e a parte 2 Que essa aqui é a parte 3 Exatamente Eu vou deixar aqui um card aqui em cima Não card, grupo do que... Que canta Don't Recall Que piada velha Vou deixar um card aqui no YouTube Que eu acho que eu vou ficar ali pra um lado Vai ficar algum canto aqui No card E vocês vão lá e conferem Que tá muito bom aquele vídeo Sério, se vocês querem dar risada Com putaria, com besteira O vídeo tá até mais 18, cara Vai lá pro Felipe Que tá muito pesado, mano Se vocês gostam disso Se você é menor de idade F*** É só a sua mãe não ver seu histórico É, só não mostrar o histórico pra sua mãe Se não o Lucas se ferra, beleza? Pessoal, vou deixar o link na descrição Aqui do canal Q Brasil também Porque eles fazem esses vídeos incríveis Aqui que vocês estão vendo Vai lá e se inscreva Não sei se eles precisam de mais inscritos Porque é um canal gigante Eu que sou um canal merda aqui Mas vamos lá Porque eu tenho que dar os créditos pra eles Porque é um trabalho muito f***, cara Porque eu quero ver idols falando de duplo sentidos aqui Falando de pau, de salsicha Tudo bem, topo E vai tá engraçado Com certeza vai ter B2B aqui de novo Vamos lá então, hein? Play Já começou com a música O Hino Oficial da Putaria Do Kipoab Se tivesse uma namorada Eu iria tomar banho com ela Você iria só tomar banho com ela? Ela limpou no cú Nossa, é verdade, né? Você iria limpar o cú na frente dela? Que engraçado Que safado, né? Eu tenho energia de sobra Ou e o do Atsa Se você estiver vendo isso Eu também tenho energia de sobra Do Atsa não tem muita energia Não acaba não Você falou que ia ter Eu falei que ia ter Eu falei no começo do vídeo Você viu? Deve ter um pauzão, né? Já viu o pau do amigo Eu também Eu já vi esse vídeo Eu quero comer Eu quero comer seu negócio Coma seu próprio negócio É Broderagem O bolo no peito da garota O que você faz? É Meio idiota, né? Stop, stop, stop Stop, stop, stop O que é isso? Combo-le! Combo-le com como se sexo é um amor! Combo não tentando o bala, tentando o sexo. Que estranho é meu. É minha porquinha. Não! O que é isso? O que ele fez? Aquilo que é O que ele fez? Aquilo que é O Happy Monster tem um Mini Happy Monster então Ele rasgou a calça com o Happy Monster dele Caramba Que poder Será que tem um Happy Monster vazado ali? Um Mini Happy Monster? Um Mini Nanjoon? Nanjoonzinho? Oh my god Ah, meu bebê tem um exército Entendi Tô desenhando a parte bonita dela Tô desenhando a parte bonita dela Que ela tá desenhando Tô desenhando a parte bonita dela Tô desenhando Tô desenhando Eu acho que a Mini é muito erótica O que a Mini desenhou? Eu já vi que a Mini é muito erótica Não é? Não é? Eu não sei que a Mini é muito erótica Eu não desci os olhos né pessoal Desci! Os olhos da Dina É a única coisa que eu percebo né Eu só olho pros olhos dela B2B de novo Meu Penial aqui Penial não mostrou o Penial hoje Ainda! Tem muito vídeo ainda Por que mostrar a cor da Coneca Por que mostrar a cor da Coneca? B2B é muito putaria Por isso que eu amo esses meninos cá Oh yeah! Xisaito que guarda papéis de um grupo Por perto Sim, eles tão com gripe Tempo todo que eles tão com gripe Nossa X Aquele medo de responder né? Aquele medo de responder né? Faltou! Claro que eles tem que ficar Siemão Qual é o homem que é o homem? Qual é o homem que é esse homem? O que? Eu tenho que ir no sexismo, ou seja, que é o sexismo que eu posso fazer Não, não... Não, foi isso Como é o homossego? Já acabou Acabou do nada né? Então é isso aí que vocês viram, porque não tem espaço no celular para gravar mais hoje É isso É isso, tá? Resumindo Quando a gente vai reagir, eu quebrar Viu no Atis? Mas então, resumindo, de novo. Pelo NCT. Ok, tá bom. Então, resumindo. E eu não vou gostar. É isso, viu? Dá views nos ultimates da... Da Tybueno. Se não dá views nesses ultimates dela, ela não vai aparecer mais no canal, porque ela é uma pessoa vingativa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, pessoal, resumindo aqui, a gente reage com o K-Brasil. K-pop idols com mente maliciosa. Tenho uma certeza, vai ter B2B e vamos falar de pau. Vamos fazer coisa duplo sentido. Vai ter o R2B. Vai ter o R2B e vai ter alguém explodindo as calças. Dessa vez foi o RM. Explodiu a calça, rasgou a calça com o pau. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixem mais vídeos do K-Brasil pra eu reagir aqui no canal, beleza? Não precisa ser só da série de idols com mente maliciosas. Essa putaria pode ser a porra. É, pode ser alguma coisa mais fofinha, alguma coisinha mais engraçada. Porque mais putaria é todo mundo. Que é o povão que é putaria, né? Não vai acabar essa série no canal. Ela vai voltar aqui de novo pra gravar comigo. A gente vai reagir a idols falando de pau e bunda aqui. Pode ter certeza que isso aqui não vai acabar nunca no canal. É só quando acabar os vídeos, né? Daí não tem jeito. Tem que esperar ser mais novos. Mas é isso. Quer dar algum recado, alguma coisa? Viu em Ates. Viu em Crack.br do Ates no canal dela. E viu do K-Popper Crack lá no meu canal também com a participação. É, K-Popper Crack. Eu fiz uma participação no canal dela. Espero que vocês vão lá me dar amor pelo menos, tá? Mas beleza. Entre lá no link na descrição. Tá tudo aqui o canal dela, os vídeos que a gente gravou junto. E o K-Moto do Demônio. Todo vídeo, cara. Uma moto passa fudendo minha vida. Eu não estou suportando mais. Então é isso. Deixa aí tudo na descrição. Se inscreva no nosso canal, se você é novo, tá? Deixe seu like. Ative as notificações. E compartilhe o vídeo também, que é muito importante. Beleza? Então é isso, galera. Anio. Anio. Anio.